Seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal e estou localizado agora na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E estamos agora cruzando o pórtico de Canela já decorado com clima natalino. E o que eu acho interessante aqui nessa entrada é que tem três letreiros com o nome bem-vindo. E inclusive tem português, inglês e espanhol. Olha as hortências lá como já estão lindas já. Essa aqui é o bem-vindo português aí ao lado esquerdo como vocês estão vendo. É o português e agora vai vir o inglês se eu não me engano. Não, o espanhol. Olha ali que legal. Espanhol e mais pra frente ali vai ter o inglês. E em frente ali, ao lado direito, é a van. A nova van aqui de Canela. Olha aí, ó. Se for bem-vindo em inglês. Ao lado direito aqui, ó, é a van. Depois do mundo da vapor, tá vendo ali, ó, lá direito? Olha só. Essa aqui é a van daqui de Canela. Ela já foi inaugurada já. Então já tá funcionando normalmente. E agora eu vou cruzar pelo centro da cidade, mostrando pra vocês aí como que é Canela, como que é as ruas aqui. E como vocês estão vendo aí, tá tendo bastante hortências, que é a época, né, das hortências ficarem floridas aí. E bem provável que quando você vire aqui pra Canela, aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, vocês vão cruzar também por onde estou cruzando agora, né. Só vai fazer esse roteiro aqui quem vem de Caxias do Sul, quem vem de Feliz, quem vem de Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, vai fazer esse roteiro. E quem vem de Porto Alegre e etc, não vai fazer esse roteiro. Vai vir pela outra entrada. Tem mais um outro letreiro ali com o nome Canela, lado esquerdo. E vamos cruzar também na frente do Museu do Automóvel. Que se localiza aqui ao nosso lado direito aí. Tá bem ali à frente, vou mostrar pra vocês ali, ó. Nosso lado direito ali, onde tem esse letreiro ali. Eu amo Canela. Fica em frente ao Museu do Automóvel. E eu vou dobrar aqui, à primeira esquerda, pra mostrar pra vocês, né. O centro, como que é, o que tem. Eu acho muito legal esse tipo de conteúdo. Que você acaba conhecendo a cidade mesmo sem estar presente. Eu acho isso muito legal, muito interessante. Eu antes de eu conhecer algum lugar, eu pesquiso muito sobre esse tipo de conteúdo. Só que eu não acho. Então eu achei muito relevante gravar esse conteúdo pra vocês. Olha só. Daí eu vou dobrar aqui à direita, né. A nossa direita. E vocês já vão dar de cara aí com as primeiras decorações da cidade aqui de Canela, Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar todo o centro da cidade pra vocês. Eu acho que vocês têm muita curiosidade de saber como que é Canela, né. As pessoas mostram muito gramado e acabam esquecendo de mostrar Canela. Então, essa cidade aqui não tem um vídeo assim tão completo no YouTube. Então por isso que eu resolvi fazer. Olha só as decorações, que lindo. Essa época é a época que a cidade fica mais bonita, né. Já é bonita ficar mais. Porque ela fica bem colorida ali. Olha só os tipos de casas aqui, como são lindas aqui ao nosso lado esquerdo. Os tipos de casas e apartamentos aqui são muito lindos. Nossa, cada vez que eu cruzo nessa rua aqui é como se fosse a primeira vez que eu estou cruzando, sabe. É uma sensação incrível. É um lugar que, nossa. Ele transmita a sensação que você está fora do Brasil, né. Eu falo muito isso nos meus vídeos aqui que eu filmo na Serra Gaúcha. Mas é essa sensação que a gente tem quando cruza pelo centro da cidade. Por ter uns estilos de casas diferentes, por ter uma... Enfim, aqui na Serra Gaúcha tem muitas flores, tem muita... Eu acho muito limpa as cidades. Então talvez seja por esse motivo, né. Olha só, eu achei lindo também a decoração do Natal desse ano. Esse vídeo estou fazendo em Dezembro de 2021. Tá, e vamos cruzar agora aqui, ó. Na praça principal da cidade. E olha só, eu vou até, vou mostrar pra vocês também a catedral, né. A catedral aqui de pedra. É uma catedral aí muito conhecida também. E eu acho que eles vão mudar esse asfalto aqui, né. O asfalto aqui já tá bem, tá bem zoado, como vocês estão vendo aí, né. Olha só. Eu acho que aos poucos eles vão arrumar esse asfalto aqui, que tá bem feio. Não feio quanto muitos buracos, entendeu. Não buraco tão grande assim, mas tá bem desgastado. A principal ali é a outra, que é a avenida comercial, né. Onde tem todos os comércios ali, de eletrodoméstica, etc. Já tá, eles já estão arrumando os asfalto. E essa aqui é a avenida principal aqui de Canela. Onde cruza todo o centro. Estou indo agora sentido a catedral, né. A catedral de pedra aqui de Canela. Que localiza no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E a noite aqui é muito linda, é muito linda. Eu só, particularmente, não gosto de gravar muita noite aqui. Porque daí tem muito carro, tem muito movimento. E acaba não mostrando o que eu quero mostrar, sabe. E daí o vídeo ia ficar muito longo e não ia ficar uma coisa bacana. Então, olha ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, pelo celular ou no computador. A catedral. Aqui eu tô vendo bem perto. Talvez aí pela GoPro vocês vão ver um pouco longe. Mas tô vendo bem perto aqui. E vou me aproximar mais dela. Pra mostrar pra vocês mais detalhes. Vou mostrar pra vocês também o que tem ao redor dela. Eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas também. Saber o que tem ao redor. Como que é. Você já tá conhecendo a cidade basicamente toda aqui. O centro da cidade de Canela. E muitas pessoas aí que vêm pra Gramado acabam também conhecendo Canela. Então, assim, se você... Se você pretende vir ou se você tem algum amigo que vem pra cá ou pretende vir também. Compartilha esse vídeo pra ele. Só assim você vai. Olha aí a catedral que linda. E tem um letreiro ali, ó. Lá do nosso lado esquerdo. Tá vendo? Letreiro com o nome Canela. Então, assim, compartilha esse vídeo aí pro seu amigo. Ou pra alguma pessoa que curte viagem. E vai me ajudar a compartilhar o meu conteúdo. Vai me incentivar cada vez mais a gravar esse tipo de conteúdo pra vocês. Eu amo gravar vídeo. Eu amo fazer vídeo. E se você não é inscrito também. Se inscreve aí. É de graça. Não precisa pagar pra você se inscrever. Só clicar aqui no botão abaixo. No nosso lado direito aí. Tem um botãozinho vermelho com o nome. Se inscreva. Se inscreva-se que você vai ter bem mais conteúdo tipo esse aqui. Mostrando os lugares aqui da Serra Gaúcha. E os lugares também que eu vou conhecer, tá? E aqui ao redor da catedral. Como vocês estão vendo. Tem bastante lojas aí. De vinhos, de queijos. E eu acho isso muito interessante também. Pra você levar de lembrança. Pra algum parente seu. Pra alguma prima. Tia, tio. É muito legal eles receberem uma lembrança assim. De algo local, sabe? Tipo queijos coloniais. Vinhos aqui da Serra Gaúcha. Que são tops, entendeu? Tipo, recomendo demais. Então assim. Aqui ao redor. Não sei o que aconteceu ali na frente. Como eu falei pra vocês. Conforme vai ficando tarde. O trânsito vai ficando cada vez mais. Tipo. Horrível de dirigir. Então se vocês vêm aí de carro. Já venha com essa consciência. De que você vai pegar muito engarrafamento. Estacionamento é muito difícil de você achar. Isso é a realidade daqui, né? Não adianta eu falar uma coisa. Enrolar pra vocês. Dizendo que não vai ter engarrafamento nessa época de Natal. Que não vai ter trânsito. Que vai ter sim. Inclusive tem um estacionamento aqui ao nosso lado esquerdo. Que inclusive. Daqui a alguns minutos já vai se ocupar. E é isso aqui. Principalmente no centro, né? Lembrando. É zona azul. Não sei se você sabe aí. Se você já viajou pra alguma cidade assim. Mas aqui ao redor da cidade de Canela. É zona azul. Então aí já fiquem cientes. Tem vários quartímetros espalhados. Pra você fazer o pagamento ali. Do. Do estacionamento. Pra você não levar uma multa, né? Então a primeira vez que eu vim pra cá. Eu acabei levando uma multa. Aí da. Da zona azul, né? Então a gente aprende com nossos erros. E é isso. Então por isso que eu tô compartilhando pra vocês aí. Pra não acontecer o mesmo com vocês, tá? E aqui eu tô mostrando pra vocês. É o redor. É o redor da catedral. Agora não tá tendo muito movimento. Que agora são. São cinco e meia da tarde. Então. Tá claro ainda. Mas conforme vai. Ou vai anoitecendo. Vai ficando cada vez. Olha. O nosso lado esquerdo. Vocês verem aí. Que não tem espaço nenhum pra você estacionar. É tudo vago. Tudo vago. Tudo vago. Inclusive agora. Não tá nem escuro ainda. E olha. O fluxo de carros. Isso aqui. Em baixa temporada. Em cidades comemorativas. É tudo muito bem tranquilo. Assim sabe. De você dirigir. De você. Mas é isso aí. Eu acho que o vídeo ficou muito longo. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até.